Muita gente ficou preocupada com a notificação da prefeitura. Está falando sobre um negócio de pagar aqui, mas não... Eu leio o que, mas não entendi nada. No documento, a Secretaria de Finanças dá o prazo até dia 20 de dezembro para que o dono de imóvel que fez alguma reforma atualize o cadastro na prefeitura e informe as mudanças feitas, sob pena de multa e até prisão. A atualização do cadastro pode ser feita pela internet mas muita gente acabou procurando um VaptVupt ou a loja Atende Fácil da Prefeitura para tirar dúvidas. Chegou a cartinha? Chegou também. Essa aí, sabe? Entendeu alguma coisa dela? Nada. O secretário de Finanças explica que a medida foi tomada para permitir à população atualizar os dados antes de ser aplicada multa ou qualquer tipo de punição. Espontaneamente, o contribuinte pode fazer a atualização do cadastro dele sem sofrer nenhuma penalidade e a gente só vai iniciar as ações fiscais a partir de 2019. Então, é uma oportunidade, na verdade, que a carta vem trazer. Uma cartinha como essa aqui foi entregue a mais de 543 mil proprietários de imóveis aqui da capital, mesmo aqueles que não fizeram nenhuma alteração nos últimos anos. Mas, de acordo com a Prefeitura, há indícios de que 80% desses imóveis passaram por reforma ou tiveram a área construída aumentada e não atualizaram o cadastro. E essas informações vão servir principalmente para a Prefeitura reajustar o valor do IPTU. A OAB criticou a forma usada pela Prefeitura para orientar a população. Quando vem uma carta, uma notificação com esse teor, colocando que pode ter reclusão de 2 a 5 anos, isso de fato intimida. E é ruim essa relação do fisco com o contribuinte, com o olhar sempre de que ele tem a intenção de lesar o fisco. Muitas vezes o contribuinte não tem aquela informação, ele não sabe. E deixa o alerta para que cada contribuinte observe se não vai haver um aumento abusivo do imposto no ano que vem. O que o contribuinte tem que estar atento é o preço do metro quadrado que vai ser cobrado dele. Então, ele tem 100 metros quadrados construídos. Pulou para 110 metros, ele fez ali alguma extensão. Em princípio, o valor do IPTU dele deveria aumentar 10%. O que ele tem que estar atento é o fato da Prefeitura, muitas vezes, utilizar outro preço de metro quadrado pelo simples fato dele ter construído mais recentemente.